Muito bem, nós vamos nos preparar para a oração da meia-noite, mas sobretudo nesses próximos minutos eu preciso, eu quero que você pare tudo para ouvir o que Deus tem preparado a você e não simplesmente para ouvir, para receber o sobrenatural. Porque tem pessoas que considerando a palavra de Deus, ela conhece a Bíblia de uma forma maravilhosa. Você sabe o que está escrito, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que crê em Deus, que tem fé em Deus, porém a sua vida tem sido de dor, a sua vida tem sido de amargura, tem sido de tristeza, de lágrimas, de infelicidade. Eu penso até que você, nesse momento, poderia me dizer, como se eu estivesse aí na sua frente, você poderia me falar agora qual o motivo das suas lágrimas. Você deve parar o que você está fazendo agora, não desviar a sua atenção com nada e nem com ninguém. Por incrível que pareça, a amargura da sua alma, o motivo das suas lágrimas, que dura já há um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, por incrível que pareça, isso tudo pode acabar agora, em alguns minutos, em alguns segundos. Eu não estou apresentando a você uma utopia, uma fantasia, não. Eu estou apresentando a você um Deus que está vivo, uma palavra que sai do papel e se cumpre na vida do que crê. Aí você diz, mas eu já oro, eu já peço a Deus por essa área da minha vida há muitos anos, há muito tempo. E será que Deus está surdo, que Ele não te atendeu? Será que você ainda sofre, numa área da sua vida, com esse problema antigo, crônico, porque é karma? Será que esse problema que tem feito você chorar, isso aí é cruz? Será que esse problema que faz você chorar é o seu destino? É uma provação de Deus? Não, não é nada disso. Todo problema crônico, preste atenção, isso serve para pastor, para obreiro, isso serve para a pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, não importa o seu título, não importa o seu tempo de igreja, não importa o conhecimento que você tem da Bíblia. O diabo crê em Deus, treme. Mas eu pergunto, ele deixa de ser diabo? Responde. O diabo crê, o diabo treme, mas ele não deixa de ser diabo. Você crê em Deus, você ora, você fala com Deus, mas cadê esse Deus? Onde está o Deus que você crê? Onde está o Deus que você, há muito tempo, fala com Ele? Será que o problema está em Deus? Será que Deus está te provando? Duvido. Você é pai, você é mãe, e você não tem prazer em ver seu filho sofrer. Você não tem prazer em ver seu filho chorar. Você não tem prazer em ver seu filho estar numa situação crítica, desesperadora. Você, como pai, como mãe, você socorre o seu filho imediatamente. E você acha que Deus não quer te socorrer? Você acha que Deus não quer te livrar? Eu estava lembrando agora há pouco, sabe de quem? De Ana. Ana orava. Ana, você sabe que ela era estéreo. E além de ser estéreo, a sua rival, Eucana, a sua rival, Penina, Eucana tentava de todas as maneiras, de todas as formas agradar Ana, Mas a sua rival ficava ainda insultando, ficava ainda instigando, Porque ela era estéreo. E a maior vergonha no passado, humilhação, era uma mulher estéreo. E hoje a maior vergonha, a maior humilhação, é você crer em Deus e não ter testemunho. É você servir a Deus e ser estéreo em alguma área da sua vida. Tá bom, aí você vence no amor, no relacionamento, no casamento, É feliz no amor, mas tem uma doença incurável. Ou então você é uma pessoa saudável, tem saúde, mas não consegue prosperar. Ou então prospera, tem sucesso da porta de casa para fora. Da porta da sua casa para fora, chamam você de senhor, de doutor, de doutora. Mas da porta de casa para dentro, você não é respeitado nem pelos filhos. Da porta de casa para dentro, você vive o inferno. Você vive uma amargura. A Bíblia diz que Ana era amargurada na alma. Mas engraçado que ela falava com Deus. Ela também orava, ela também fazia até os seus votos, até os seus pedidos a Deus. Ela apresentava a sua vida a Deus. Mas sabe quando que a história de Ana mudou? Você sabe quando foi que Deus se manifestou e terminou a obra que ele tinha começado em Ana? No dia que ela decidiu fazer um voto com Deus. No dia que ela decidiu se derramar 100% no altar de Deus. No dia que ela deixou de contar com a força do seu braço. Ela deixou de contar com a sua capacidade para contar com a fé. Para contar com Deus. A Bíblia diz que o nascido de Deus, ele vence o mundo. Se ele vence o mundo, ele vence. Ele não vai enfrentar lutas. Ele tem lutas, mas ele não vai ser vencido. Ou não será vencido por essas lutas. Por esses tormentos, por esses obstáculos. Qual é o motivo das suas lágrimas? Eu vou segurar um pouquinho aqui os comentários para você não ficar olhando e desviando o seu pensamento. Qual é o motivo da sua amargura? Isso eu estou falando com você. Preste atenção que não aguenta mais. Porque tem gente que aguenta sofrer mais um pouco. Se você aguenta sofrer mais um pouco, você pode se dar o luxo de ficar ponderando, questionando, duvidando, até argumentando quando a gente fala principalmente de voto. Mas tem coisas, tem situações que a oração não vai resolver. Tem situações que é só o altar. Tem hora que ou você vai para o altar, deixa de contar com o que você tem, com o que você é, e conta só com o altar, que é o próprio Deus, e muda essa história, muda essa situação. Ou então essa situação, ela vai te matar. Ou você acaba com esse problema, ou esse problema acaba com você. Ou você coloca um fim nesse inferno que está uma área da sua vida, ou esse inferno aí vai acabar te matando. Para uma pessoa, o amargo pode ser o vício. Pode ser o familiar no vício. Já internou, já buscou em clínica, tratamentos, psicólogo, psiquiatra, e não resolveu. Mas no altar resolve. Para outra pessoa, a amargura, o amargo, é a infelicidade no amor. Não dá certo com ninguém. Até casou. É uma boa mãe. É uma boa esposa, mas não é amada como deveria. é um bom pai. É um sujeito que não é displicente, não é negligente, não é preguiçoso, dorme tarde, acorda cedo, trabalha pra caramba, mas quando chega da porta de casa pra dentro, é um inferno. parece que são duas pessoas morando no mesmo corpo. É uma pessoa calma, daqui a pouco uma pessoa agressiva, quando não é o filho que não fala com o pai, o pai que não fala com o filho, e a pergunta é, até quando você vai suportar isso? Eu estou falando com você, preste atenção, que nesse momento, nessa hora, nesse segundo, você está, já com, já esgotou, já esgotaram todos os seus limites. A sua paciência. Você estava pensando até em fazer uma besteira. Você estava pensando em fazer uma besteira. Mas sabe por que Deus permitiu você parar aqui agora? para dizer para você que tem saída, que tem sim solução. Ah, mas eu já tentei tanto, eu já lutei tanto, e parece que não tem. Tem. E eu vou provar para você que tem. Eu vou provar para você que a palavra que sai da minha boca vem de Deus. Eu poderia ficar aqui lendo palavras, versículos lindos, maravilhosos, mas isso aí você já fez, você já ouviu, você já leu, e sua vida não mudou. E o inferno continua, o sofrimento continua, e você sabe que quando Ana fez um vídeo, voto no altar, Deus atendeu o pedido de Ana, e a esterilidade acabou. O tormento acabou, o sofrimento acabou. Ela que era estéreo, depois ela passou a ser uma mãe de sete filhos. Aquela que era estéreo, Deus fez ela uma mãe de sete filhos. mas ela foi para o altar decidida. E quando ela fez o voto, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. E quando eu falo de voto, preste atenção que eu vou hoje esplanar um pouquinho, porque eu não quero que você dê uma oferta, faça uma ajuda para a igreja. Eu quero que você faça um voto com Deus para a tua vida mudar. eu quero que você faça um voto com Deus para esse inferno acabar. Fala aí para você mesmo, ou a minha fé, a minha vida muda, ou eu acabo com esse problema, ou esse problema vai acabar comigo. Então, do fundo da sua alma, preste atenção, você que está aí gemendo, tem um familiar na CTI, na UTI, você está gemendo na sua família, você está gemendo na vida financeira, você é aquela pessoa que tem uma área da sua vida que é motivo da sua amargura, é motivo da sua tristeza. O que você daria para resolver isso? Eu falo com mãe, que ela diz assim, eu daria tudo para tirar meu filho da droga. Uma família que eu atendi essa semana veio de Brasília, 792 quilômetros para vir e mais 792 para voltar, só para trazer um membro da família com o problema do vício. Porque a pessoa, quando ela não aguenta mais, ela busca recursos e ela coloca todas as suas forças para mudar aquela situação. O rapaz gastou 6 mil reais com droga, com vício. Eu disse, você vai fazer um voto com Deus. Teve um rapaz que gastou 6 mil com droga. Eu falei, você vai fazer um voto com Deus. Você vai falar, meu Deus, me cura, que o que eu dei para a droga, eu vou colocar no teu altar como oferta. Eu falei, não é dinheiro por dinheiro não, porque dinheiro por dinheiro, se você não for curado, você vai dar para a droga de novo. Você vai dar para o vício de novo. Dinheiro por dinheiro, você já deu muito mais para a droga. Mas você vai fazer um voto, meu Deus, me cura, que o que eu fiz para o vício, eu vou fazer no teu altar. mas com você, preste atenção, que está aí com uma amargura, como Ana, você está irritado, angustiado, você está numa situação que você diz, eu não aguento mais esse inferno. Eu não aguento mais, creio em Deus, mas a minha vida nessa área não muda. você vai pegar um voto de sacrifício. Se eu quero o teu dinheiro, se eu quero te enganar, te roubar, por favor, não faça nada, mas pelo menos acompanhe as lives para você ver os testemunhos de quem vai obedecer. Para você ver que quem vai obedecer terá o que contar. Você vai pegar uma oferta de sangue. Sabe qual? Aquela que seria a sua tábua da salvação. O chão dos seus pés. Por que eu estou falando isso? Porque se você for para o altar de Deus, se você vai fazer um voto com Deus para acabar com o problema, você tem que ir com toda a sua força, com a sua confiança, deixando de contar com o que você tem e contar com o altar. Tem gente que o chão dos pés é o salário, é a renda, é o dinheiro aplicado, é o que ela ia comprar, o que ela ia investir, o que ela ia pagar. E isso não importa o valor. Para um é mil, para outro é dez mil, para outro é cem mil, para outro é um milhão, para outro são cem reais. Mas tem que ser aquela oferta que você diz, eu não poderia jamais fazer isso, porque eu tenho compromissos, eu tenho coisas a pagar, mas qual é a sua prioridade? Você vai chegar agora para Deus, vai falar, meu Deus, me cura, me liberta, ou liberta o meu marido, ou liberta a minha esposa, acaba com esse inferno que está no meu relacionamento, acaba com esse inferno de doença, meu ou de um familiar, eu não sei qual é o problema que traz amargura, mas se você cansou de administrar, porque problema não é para administrar, é para você resolver, agora, nesse momento, você vai falar com Deus, meu Deus, resolve isso, muda isso, transforma isso, que eu faço um voto, eu vou pegar esse valor, que hoje seria o chão dos meus pés, que hoje seria aquilo que eu não poderia abrir mão, e eu vou dar de oferta no teu altar, a Bíblia diz que Ana voltou depois de um tempo com um menino, porque ela era estéreo, e diz, por este menino, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, você vai voltar aqui na live, amanhã, ou daqui a pouco, e você vai escrever aqui, vai dizer assim, o meu pedido foi atendido, tem gente que agora, só de falar para Deus que vai fazer um voto, um sacrifício, uma oferta de sacrifício, não é você pegar o que você pode, não, eu não estou pedindo ajuda para a igreja, não, eu estou chamando você que quer acabar com esse problema, só de você falar agora que você vai fazer isso, o vício vai acabar, a dor vai acabar, o nervosismo vai acabar, a depressão vai acabar, a insônia vai acabar, a aflição vai acabar, porque se não tiver nenhum testemunho aqui, eu como a Bíblia agora, ao vivo, e você viu o diabo, você já me ouviu falar, eu vou repetir, eu não aceito crer, numa palavra que fica só no papel, mas para eu ser ousado, e falar, tem que acontecer, se não eu como a Bíblia, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, você cansou ou não cansou, dessa amargura, desse inferno, ou você aguenta sofrer mais um pouco, responde para mim, aí você está dizendo, não, eu não aguento mais, então faz um voto agora, o que seria hoje, a sua oferta de sacrifício, agora, agora, aí você diz, não, mas eu acabei de receber, mas isso aí não resolve, essa área da sua vida, que está com amargura, todo o dinheiro, que você tem no banco, compra uma casa, mas não compra uma família, todo o dinheiro, que você tem aí, debaixo do colchão, todo o dinheiro, que você tem aí, na sua conta, compra uma casa maravilhosa, mas não compra uma família, compra uma cama, mas não compra o sono, a paz, todo o dinheiro, que você tem, compra e paga o melhor hospital, o melhor medicamento, mas não compra a saúde, todo o dinheiro, que você tem aí, o carro, na garagem, aqui, propriedades, etc, não tira o vício, que existe em você, ou no seu familiar, mas fala para Deus, meu Deus, eu vou fazer um voto de sacrifício, eu fico até sem nada, mas eu tenho que mudar, essa situação, você mesmo diz, eu daria tudo, para mudar, essa situação, então fala agora com Deus, e se eu quero te roubar, te enganar, não vai acontecer, nenhum testemunho aqui, e não acontecendo, eu como a Bíblia, vou servir o diabo, e agora, já vamos ter testemunho, daqui a pouco, eu vou abrir o comentário, e quem não tiver agora, vai constatar isso amanhã, depois da manhã, mas vai ser resultado, do seu voto agora, você quer ver, vamos falar com Deus, vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar, toda e qualquer situação, se possível, aí onde você está, feche os seus olhos, coloque as mãos, na sua cabeça, e fala para Deus o seguinte, do fundo da alma, você está dizendo assim, meu Deus, tira essa amargura, da minha vida, acaba, com essa amargura, com esse tormento, que existe, na minha vida, e diz para Deus, qual é o problema, qual é a amargura, se é sentimental, familiar, se é com o marido, com a esposa, com o filho, se é vício, se é miséria, se é doença, se é depressão, opressão, mas fala, meu Deus, me tira, me livra dessa amargura, acaba de uma vez, com esse inferno, os espíritos, os demônios, que estão causando, essa amargura, fala, meu Deus, me livra deles, agora, que eu faço um voto, agora, de fazer no teu altar, uma oferta, de sacrifício, eu faço um voto, agora, de levar para o teu altar, para a tua obra, para o crescimento, da tua obra, uma oferta, de sacrifício, porque eu não aceito mais, esse amargo, eu não aceito mais, essa tristeza, eu não aceito mais, essa decepção, eu não aceito mais, essa vergonha, na minha vida, e do fundo da alma, com os olhos fechados, não diga nada, só mentaliza, uma oferta, de sacrifício, que você vai fazer, vai fazer daqui a pouco, vai fazer amanhã, ao amanhecer, mas, fala para Deus, qual é, aquela, oferta, de sacrifício, que mexe com você, porque se não mexer com você, não vai mexer com Deus, tem que ser aquilo, que realmente, vai mexer com você, e feche os olhos, e não diga nada, só pensa, na amargura, só pensa, nas lágrimas, na área, da sua vida, que tem sido, amarga, e em o nome do Senhor Jesus, eu falo com você, espírito de amargura, eu falo com você, espírito de depressão, de opressão, espírito de vício, doença, eu falo com você, espírito de brigas, de ódio, de raiva, de miséria, eu falo com você, diabo, causador dessa amargura, acabou tua festa, nessa vida, acabou tua festa, nessa casa, acabou tua festa, nesse relacionamento, Satanás, porque essa pessoa, decidiu obedecer a Deus, porque essa pessoa, decidiu sacrificar, no altar, então agora, bata em retirada, o espírito da amargura, o espírito do ódio, o espírito das brigas, o espírito da doença, do vício, da miséria, o raio que o for, que estava destruindo, essa vida, essa pessoa, essa casa, em o nome de Jesus, diga em nome de Jesus, tira a mão da sua cabeça, e diga em nome de Jesus, sai, fecha os olhos ainda, pensa no vício, quem tem vício, você vai sentir vontade, de vomitar, só porque decidiu, fazer um voto, pensa no familiar, viciado, que ele também, vai ter vontade, de vomitar, onde ele estiver, porque você, decidiu fazer um voto, você estava com ódio, raiva, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, pensa nele, você vai sentir vontade, de abraçar, de pedir perdão, você vai ter vontade, de se reconciliar, de jogar no, no mar do esquecimento, o passado, começar tudo novo, a paz, toque em você, nesse momento, alegria, receba, agora, a prosperidade, que você estava esperando, as portas, são abertas, a cura, acontece agora, você tinha uma dor, procura a dor, aí agora, levanta e anda, mexe, faz o que você, não podia fazer, seja curado agora, receba a saúde, continue ainda, com os olhos fechados, coloque as mãos, de novo, na cabeça, coloque as suas mãos, na cabeça, feche os olhos, e fala assim, para Deus, meu Deus, eu vou fazer um voto, com o Senhor, eu não vou orar, eu vou sacrificar, no teu altar, eu vou fazer um voto, no altar, eu tenho certeza, que assim como Ana, deu testemunho, eu também darei, testemunho, no nome de Jesus, e quem crê, diga assim, seja, amém, respira fundo, se estava com dor, procura a dor, se não andava, anda, se estava, atormentado, atormentada, agora você está em paz, se você estava vivendo, um inferno, dentro de casa, vê, pensa nessa pessoa, vê se dá raiva, por mais que falou, brigou, discutiu, disse palavras terríveis, mas o Espírito Santo, ele coloca, dentro de você, a paz, só porque você decidiu, fazer um voto, e você vai colocar, sua oferta de sacrifício, no altar, você vai mandar, o seu comprovante aqui, que eu vou botar aqui, a conta da igreja, do hospital da alma, você vai fazer, a sua doação, se você, está nessa fé, e você vai mandar, a sua doação, o seu comprovante, eu vou imprimir, vou apresentar a Deus, mas eu vou colocar também, no orvalho, semana toda, estou fazendo esse propósito, assim como o orvalho, cai, faz a terra, brotar, e a terra não depende de ninguém, quem é filho de Deus, da fé, quem é do altar, também não depende de ninguém, só depende do altar, e Deus vai fazer brotar, clientes, vendas, Deus vai fazer brotar, para você, oportunidades, Deus vai fazer, Deus vai fazer brotar, testemunhos, que você ainda não tinha dado, Deus vai fazer brotar em você, uma vida nova, tem aí, a conta da igreja, o hospital da alma, tem aí o CNPJ, e tem o número do zap, que você que vai fazer, sua oferta de sacrifício, você vai mandar, no nosso zap, até hoje, na live, eu não falei, de oferta de sacrifício, na live, eu falei, de a pessoa ser fiel, no dízimo, de você devolver, o seu dízimo, de você fazer um voto, com Deus, uma oferta, mas hoje, eu estou falando, de uma oferta, de sacrifício, porque são para pessoas, que estão precisando, de uma resposta urgente, é para você, que está precisando, de um milagre, urgente, e aí, só tem um jeito, tem que ser no altar, tem que ser você, sacrificar a Deus, se você é de outro país, tem o QR Code, o QR Code, você bota a câmera do celular, e você consegue fazer, a sua doação, por cartão de crédito, eu vou abrir aqui, os comentários, deixa escrever aqui, só quem teve, um sinal agora, quem teve, uma cura agora, uma libertação agora, porque se não mudou, nada agora, se ninguém escrever, nada, não aconteceu nada, eu vou comer a Bíblia, e você viu o diabo, porque se eu quero, te enganar, se eu quero, ter o dinheiro, então não vai acontecer, não aconteceu nada, com ninguém, mas se o que eu quero, é ver você, dando testemunho, com a sua vida, transformada, nós já vamos ter, testemunhos, aqui e agora, nesse momento, não vai dormir não, aguenta aí, segura mais um pouquinho aí, deixa eu ativar aqui os comentários, aí você pode fazer um print, aí da conta da igreja, que daqui a pouco, você faz a sua doação, a sua transferência, se você mandar ainda, nessa noite, nessa madrugada ainda, nos próximos minutos, eu vou imprimir, vou colocar no orvalho, manda aí, quem teve um resultado agora, quem estava mal, e foi curado agora, teve uma experiência agora, aconteceu agora, então você vai escrever aí agora, porque se ninguém der testemunho, eu como a Bíblia e vou servir o diabo, só isso, exatamente isso, porque eu não aceito essa situação, a amargura que existia, já não existe mais, a amargura que imperava, já não existe mais, você, que decidiu fazer o voto, pode ter certeza do milagre, está aqui, Bia, eu fiquei com vontade de vomitar, estava com dor nas costas, acho que não estou mais, escreve de novo aí, Bia, direitinho, o que você tinha, o que acabou agora, por favor, Mariana está aqui, me sente leve, quem teve um resultado, um sinal agora, me diz aí, o que aconteceu, mas escreve realmente, estava sentindo isso e acabou, estava com isso, e agora não estou mais, por favor, para as pessoas entenderem também, a M Martins está aqui, estava com dor nas pernas, horrível, mas você não concluiu, escreve aí, se saiu ou se está aí a dor, por favor, Nívia, está aqui, fiquei em paz, agora estava muito aflita, fiquei em paz, quem mais, teve um sinal, teve um milagre agora, porque se não tiver nenhum, comprovado aqui, eu como a Bíblia, tem gente que vai comprovar durante o dia, vai comprovar, com negociações, se o milagre que você estava precisando, era financeiro, e outras áreas, a Pâmela, eu estava tentando me matar, enforcada, e abri o Instagram, ô Pâmela, foi Deus que fez você parar aí na hora, no Instagram, para desistir, porque Pâmela, você não estava querendo se matar, você estava querendo matar o problema, mas o problema morreu agora, escreve aqui, me diz se você ainda está com vontade de se matar, o que aconteceu nessa oração? A M Martins está dizendo que a dor saiu, o RS Mourão, eu estava com ódio da minha esposa, bicho, fazem três dias que estou acompanhando a live, antes do senhor falar, eu senti vontade de abraçar, eu senti essa vontade, que legal, vai lá, vai dar um abraço nela, um beijo nela, vamos vencer isso, Daniel, na hora da oração, não entendi aqui Daniel, na hora da oração, as obreiras, há tempo diz mal na mente, não acreditei, pode ser o espírito da tristeza, não entendi, eu quero que me conte o que aconteceu, Rosa, de Oliveira, minha filha estava com dor no pescoço, disse ela que depois da oração passou, Rafael, minha irmã está com problema, rebeldia, participei da oração, orando por ela, tenho certeza que amanhã terá um resultado, você vai dar testemunho, deixa eu ver aqui mais, Cristiane, estava com uma angústia muito grande, mas depois da oração saiu toda coisa ruim, Érica, estou com crise de ansiedade, pensando em morrer, mas e agora Érica, depois da oração, Jéssica, Jéssica, eu estava com dor nas costas, agora não tem mais dor, Edilene, Bicho, eu estou com dor, cabeça, não durmo a noite, muita briga na minha casa, então, mas isso agora, ou depois da oração, continua, me explica aí, deixa eu ver, Rai, Cris, estava com câncer, mas tenho certeza que já desapareceu, no nome de Jesus, faz o exame, depois manda aqui para a gente, a Pâmela, que estava querendo se enforcar, e ligou o Instagram, na hora que ela estava querendo se enforcar, se matar, está escrevendo aqui, que está mais calma, não é só calma não, Pâmela, você não vai precisar disso, porque o Senhor Jesus, já te resgatou, para transformar a sua vida, para salvar, para mudar essa situação, a Luciana está aqui, bispo, estou com dor nas costas, faz aí o voto com Deus, fala, meu Deus, me cura, que eu vou te honrar, eu vou fazer um voto com o Senhor, você vai ver se essa dor continua, e me escreve aqui, a Érica está dizendo, eu entrei depois da oração, então, essa live, vai ficar salva aqui, é só você que entrou agora, você volta, e assiste, ouve, e recebe a oração, você vai ver, que o milagre vai acontecer, estava, a Bia, estava com muita angústia, quando o Senhor disse, para pensar no problema, vida sentimental, pensei, me deu vontade de vomitar, estava com dor nas costas, isso aí já é o sinal da sua vitória, já acabou esse tormento, enfim, já está aí, já temos a prova, de que o milagre aconteceu, e você que não recebeu a oração, terminando aqui a live, fica salva, você vai lá, ora, ouve e ora, que essa situação vai mudar, M Martins, estava com dor horrível nas pernas, saiu bispo, sempre tive experiências incríveis, na minha vida, através da sua reunião, coisas novas e maiores, vão acontecer, pode ter certeza disso, tá, eu vou, deixa eu ver aqui, outro Instagram, não estava conseguindo acessar, desde a oração, eu iria pedir oração, por duas pessoas suspeitas de Covid, mas creio que já estão curadas, os exames vai dar negativo e tal, e você pode mandar essa live também, para outras pessoas, que estão sofrendo agora, com dor, estão internadas e tal, para elas participarem também da oração, André está aqui, conectei agora, meu casamento de quase 20 anos, está quase destruído, então André, você vai ter que ouvir essa live agora, do começo, não durma antes de ouvir, por favor, que é para você, tá, é, deixa eu ver aqui, o último comentário, é, é, Fabiane, falou que estamos arrebentando, cadê, arrebentando nas vendas, depois das orações, eu vou, segurar aqui o comentário de novo, se você, quiser faz o print aí, se você vai fazer o seu propósito, vai em frente, que Deus é contigo, pode ter certeza da resposta, tá bom, eu vou deixar a live salva, se você não pegou a oração, volta aí um pouco, e ouve a oração, ouve a palavra da fé, e você pode ter certeza que, na live de amanhã, você já vai ter o que contar, Deus abençoe, que a luz de Deus esteja na sua casa, e na sua família, fique com Deus.